Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar risoto de alho poró com linguiça calabresa. Risoto é sempre gostoso, é uma receita fácil de fazer e você pode usar os ingredientes que você tiver na sua casa. Esse aqui eu vou fazer de alho poró com linguiça calabresa, fica muito gostoso, super saboroso e você vai adorar. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de arroz para risoto, linguiça calabresa, alho poró, manteiga, vinho branco seco e queijo parmesão. Meu caldo já está aquecendo, então enquanto isso eu vou picar as linguiças. Eu estou usando a linguiça fresca, mas se você preferir pode usar a linguiça defumada também. Enquanto eu pico a minha linguiça, já aproveita, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e segue a gente em todas as nossas redes sociais. Essas linguiças que eu estou usando são linguiças apimentadas, porque eu adoro tudo bem apimentado. E agora eu vou colocar o fio de azeite aqui na minha frigideira e aí eu vou colocar a linguiça para dar uma refogada. Enquanto a minha linguiça está dourando, eu já vou aproveitar para picar meu óleo poró. Minha linguiça já está bem douradinha, então agora eu vou adicionar o alho poró e metade da minha manteiga. Vou deixar meu alho poró dar uma douradinha e depois eu já vou adicionar o arroz. E agora eu já vou adicionar o vinho. Meu vinho já deu uma evaporada no álcool, então agora eu vou começar a adicionar o caldo. Sempre aos poucos. Agora eu vou deixar aqui dando uma secadinha. A hora que estiver secando o caldo, eu vou adicionando mais caldo, até o arroz ficar cozido. Meu risoto já está pronto, então eu vou desligar o fogo, vou adicionar a manteiga e um parmesão ralado. E já era, está pronto. Agora é só provar o sal e servir. O meu já está bom, não precisa de sal, então eu já vou servir. E para finalizar, mais um pouquinho de parmesão. E quando você fizer a receita, posta no Instagram com a hashtag Past & Grow, para a gente ver sua foto, curtir e comentar. Ficou perfeito, muito saboroso, simples e rápido de fazer. Experimentem aí que vocês vão curtir. Então é isso pessoal, a receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Se tiver na sua geladeira, mas no final fica sempre bom. Se você colocar manteiga e parmesão, vai dar certo.